Vamos fazer uma abordagem histórica desse grande manancial que já foi o maior manancial do Brasil. Na década dos 40 e 50 não tem Itaipu, Itaparica, Sopradinho, Curema Mãe d'água era Itaipu da época, no tempo da construção, tem geração de energia até 70, que abaixaria todo o Vale do Pinhagó, até Patos, era a turbina de Curema Mãe d'água. Aqui o barca regulatório tinha uma vazão de 5 metros de média por segundo para o Rio Grande do Norte e para o Açú. Não teve aproveitamento nenhum desse manancial só para mesmo alimentar mais o Rio Grande do Norte, porque o norte-riugrandense, a base de Açú tem o melão, produz alguma coisa. Aqui já foi Curema Mãe d'água, em termos de piscultura, até 80, Curema Mãe d'água produzia mais pescado do que o litoral da Paraíba. Aqui na construção, no projeto original, tinha um pós-desenvolvimento de 38 para irrigar 20 mil hectares de terras. No entanto, esse projeto está engavetado no Ministério da Integração. Hoje, esse sistema hidroelétrico, a turbina, está integrado ao sistema CHEST, lá em Paulo Afonso, está interligado ao sistema nacional brasileiro. Hoje, vejo o manancial como está. Até o ano retrasado, chegou no volume morto. Esse ano houve uma recarga significativa, houve uma recuperação em torno de 100 milhões com Mãe d'água, mas está o volume aí de 15%, o volume máximo de Curema, depois da batimetria, que era de 600 milhões, de 720. Hoje está em 591, a Ana fez a construção batimétrica, esse volume caiu devido ao assoreamento. Mãe d'água tinha 650 milhões, hoje está com 580 milhões e Mãe d'água pior, porque Mãe d'água tem atendido ao canal da retenção para as vases de Sousa. Hoje, o canal da retenção não funciona mais por conta das vases de Sousa, porque a cota do nível de Mãe d'água está baixíssimo, não tem mais nível suficiente para ir gravitar no canal da retenção para atender as vases de Sousa. Dos 126 assuntos monitorados pela ESA, para vocês terem uma ideia da crise hídrica da qual a Paraíba se encontra, 60 mananciais estão com sua capacidade abaixo de 20%. Desses 60%, 40%, 5% está na fase crítica. Então, resumindo ainda mais, um dos principais assuntos do Estado, Curemas e Mãe d'água, quando esse complexo está cheio, esse assuntos que você aqui está vendo é Curemas, porque ao seu lado esquerdo está o assuntos de Mãe d'água. Soma-se esse açude, 1 bilhão e 100 milhões de metros públicos. Esse açude hoje está apenas com 15% de sua capacidade. Se ele estivesse com sua cota de sangria, estaria hoje em torno de 690 milhões de metros públicos. Já a Mãe d'água está apenas com 8% de sua capacidade. Seis anos sem chupir, o inverno de 2018, que é o açude, apenas teve uma recarga muito pequena, causa toda esta dificuldade hídrica da qual a Paraíba hoje se encontra. Está vendo lá perto daquele tijolo, lá em cima? É, sangralia. Aí a cota é de sangria. Então, quando a água chegar lá... E sangra, a mãe d'água. Aí mãe d'água. Então, o rebaixamento aqui é mais de 20 metros, lá? Não, não, não. Mais de 20 metros. Dá, moça. Nessas estacas é quem controla o nível do açude, a cota. Aí essas cotas são associadas numa tabela que você tem um volume. O ator é volume. É, como o Sinaldo falou aí, hoje está com 15% da capacidade, né? Que dá 88 milhões de metros. Então, esse reservatório, como o Sinaldo falou, é um dos maiores do estado. É o maior do estado, né? Um dos maiores do Nordeste, né? Um dos maiores do país, até aqui de 40. E a fonte de renda, uma das maiores fontes de renda aqui era a pesca. E hoje, como é que se encontra as embarcações todas paradas? É, no sangrador da Mandela. Mãe d'água, que é o sangrador do sistema Coréia Mãe d'água. Aqui, já teve os enchentes na década de 60, 67, 85 e 2004, quando foram anos bons de inverno aqui no Nordeste, chegou a sangria de 2,80 metros de lama d'água a 3, 85, 67 e 2004. Tinha uma vazão de 500 mil litros por segundo, essa água dessa empurra do Rio Grande do Norte. E a fonte de renda aqui no Rio Grande do 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 Rio Grande E aqui a gente vai ver, ó, nessa... Troca a meta aqui em São Gonçalo. A principal intervenção é essa... Tomada da água suplementar, certo? E o restante vai ser o quê? Recuperação, substituição de todo equipamento hidromecânico, viu, Gutenberg? Das tomadas da água já existentes. Com porta aqui, vai ser tudo colocado de novo, certo? E vai ter um enrocamento, como foi feito em Curema, no talude de Jusanta, a barragem principal. E a automação, tudo vai ser automatizado, certo? Tudo vai ser computadorizado. Tanto as com porta antigo, como essa daqui, ó. Essa tomada de suplementar tem essas tubulações de torno e cê. No caso do prazo de 2 metros, cada uma tem uma vazão de 25 metros por segundo. 25? 25 metros por segundo. Da 50 a 50? Da 50. 50 metros por segundo. Mas vai chegar isso um dia? Ninguém sabe. Isso aqui é algo que vai passar por Rio de Janeiro, vai passar por aqui. A tubulação já está assentada, falta só a parte de soldagem. São 165 metros por segundo. Vai ser envelopado. 9,80 de largura, 4,60 de altura. Vai alterar a cota de solenão, né? Não, não. Não tem nenhuma intenção, que é um volume de acumulação, nada disso. Nem vai... O sangrador vai ficar do neveio. Nem do jeitinho também. Não altera nada, certo? Só muito pouco que ocorra. Essa insectabila foi projetada exatamente para permitir a gente trabalhar e fazer isso aqui. Então, é uma obra produtiva, embora tenha sido construída com todo o controle tecnológico, certo? O material selecionado, o grau de comparação, tudo, tudo, tudo. O ruim vai ser desmontado depois dela. E a gente está previsto. Essa obra é prevista até outubro. Mas, infelizmente, vai dar. Já entramos por causa do tipo de traço. O verde é o quê? O verde é o que? A mesma empresa está em porcento. Porcento é 2,6 centos. Nós estamos aqui nas obras que fazem parte do PISP, Prioridade 1, na barragem de São Gonçalo, município de Sousa, certo? É uma obra de recuperação e modernização dessa barragem, certo? Para receber as águas do Eixo Norte, certo? Que vai para São Francisco. Aqui nós estamos na tomada da água suplementar, que é composto de duas tubulações de 2.600 milímetros, certo? Que vai no final dela, a parte de Jusante, vai ter duas válvulas de espessura, cada uma com capacidade de 25 metros por segundo. Onde vai desaguar para essa água retornar ao leito do rio Piranhas para poder dar continuidade e chegar então até o rio Grande do Norte. A alteração não vai atacar a passagem, a acumulação dele, só que vai ser bom, porque vai e não vai ter mais aquele sufoco, né? No enxerto de grande, a gente tem como aí aliviar. Tem mais coisa, tem água, tem água. Em 1996, o assunto estava liberando. Água pela compota, que é automática, né? Para não deixar passar de 200 milhões, né? Ninguém sabe se isso é verdade, né? E São Gonçalo recebendo, recebendo, recebendo o sangrador natural que ele, que é muito bem feito, sangrou com quase 2 metros. Aí o que eu estava dizendo é o seguinte, a preocupação de André é que aconteça no ano que vem, sei lá, quem sabe? A natureza. Em 2004 choveu, em 20 dias, um dilúvio na Paraíba. Deve cidades que choveu mais de 300 milímetros. A preocupação de André, não é? Aquela ensecadeira, ela não foi feita no nível do sangrador, pode olhar que ela está no nível mais baixo. Então se a água chegar ali por cima, ela vai começar, ela começa a destruir por cima. Aí tem uma junta de dilatação. Nessa marca, aqui tem uma junta de dilatação. Cada 30 metros deve ser mais. Ali é que vai para o engenheiro alto mesmo. A bacia, como a gente falou ali, era que eles queriam que tirassem por aí, pelo talão. Sim, só que a bacia é muito pequena, é rústica, eles acham que já deviam ter soltado um pouco de algo que tem, já dá para fazer em engenheiro alto. Certo. Mas a correta é a barragem de cá. Pela Caissara? Pela Caissara. Caissara que cai no rio Piranha também? No rio Piranha. É porque ali em São Gonçalo cai no rio aqui, de barramento ali que sai. Então os dois lados caem na paraíba? Aquela é para atender o Piranha, aquela é para atender o Piranha também. Certo? Aqui eles caem em engenheiro alto para atender o Piranha também, certo? Tem duas entradas pelo Piranha, por aqui e por São Gonçalo. Não, São Gonçalo já é a linha do Piranha. É a linha do Piranha. É, mas aqui também serve, tá? Câmbio de gênero alto cai. Sim, câmbio de gênero alto para São Gonçalo deve dar em torno de um setor zero levantamento, passa lá em gravata a São Gonçalo. Então no tocante ao projeto de irrigação do São Francisco, no tocante às vilas produtivas, então está elencado no projeto que cada agricultor, onde perdeu as suas parcelas de exploração agrícola, eles receberam do Ministério uma área de 5 hectares para justamente continuar no processo da produção agrícola, para sustentar suas famílias. Então nesse projeto receberam a área de 5 hectares, um caso, moradia e um kit completo de sistema de irrigação, para irrigar um hectare. E as outras 4 hectares serão exploradas na forma de sequeiro. Essa é a concepção, a filosofia, para justamente fixar o homem que perdeu o seu lote e fixar ele ali próximo do projeto da irrigação, né? Para ser contemplado nesse projeto. Então essas vidas produtivas, as articulações já estão, já passam dos seus lotes, então no momento que a água chegar, elas serão justamente acionadas para poder continuar no processo produtivo. Uma reunião que a gente teve com o Paspoço, também do comitê, justamente com o secretário nacional de Acusito, Guilherme de Padua. É, é piauiense ele. Piauiense, pronto. Ele já segurou o seguinte. Ele, na, 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 no debate lá, em Graúna, então ele informou que tinha 589 bilhões de reais, já, como é que chama? Empeado, né? Empeado, sim. Empeado para concluir esse trecho aqui. Certo. Que era justamente o que, a parcela que está faltando de canal, só de canal. Que é o trecho de Jati para Mauritânia. Pronto, somente o 4 do Ceará. Aí ele, aí, até falou aí. O garanto é aquela que achou aqui. Que em maio do próximo ano a gente tem água aqui. Quer dizer, para ajudar também. Eu queria fazer uma intervenção. Era para você terminar para fazer a gestão. Quantos quilômetros falta normalmente de canal? Eu estou vendo que não tem água. Quantos sabem concretamente? Aproximadamente. Falta uns 100 quilômetros? Falta não. Falta não. Mas nós não temos essa informação para não ficar passando de coisa vazia. A desvoltura dele. Enquanto até o salário que recebamos em 1.200 reais, vai se plantando com a família. Até que as águas cheguem aqui. Certo. Tudo bem. Croca. Chega aqui. Isso aqui está quase mais ou menos. Final do assunto para a barragem. Vai completando a barragem. Certo. O barramento que está para lá. Vai cair dentro de engenheiro alto. Que tem um sistema de vazão. E lá no rabinho do assunto. Que a gente teve uma oportunidade de lá. Tem a entrada do Tony. Do Tony. São quatro quilômetros e meio. Três quilômetros. É. Vai cinco. Vai para essa barragem da Caissara. 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 Não sei onde é essa barragem. Aí Pedro está dizendo aqui. Que lá é quem vai atender a parte de Aponi para o Rio Grande do Nosso. Exatamente. Aí eu não sei. Aí o que ele está me dizendo aqui. Porque a conversa lá em Campinas. É que a água chega aqui em outubro para novembro. Chega. Aí ele agora disse. Chegando aqui é três anos. Pássimo. A gente continua. Essa água que vem para cá. O que é que está faltando chegar. Vocês que estão faltando 70 quilômetros. 80 quilômetros. Até 80 quilômetros. O que falta. Uma coisa que teve na reunião. É somente o canal. É isso. Do estado do Ceará. Vai para o presidente. As pessoas que estão trabalhando diretamente. Elas estão com dúvida. Imagina que não está concretamente engajado. Então. É interessante. Porque você faz uma visita. Aí você chega e diz. Mas rapaz. E as águas vão entrar. Quem não teve a percepção que nós estamos tendo aqui. Vai chegar. Então a gente tem que ter um cuidado, uma habilidade para fazer uma intervenção com responsabilidade Para nem entrar, para a gente não entrar, entre a gente mesmo em conflito e aonde a gente estiver Então é interessante que nós sabamos mesmo, realmente, concretamente Realmente, eu estou ciente, eu estou fazendo a minha parte Então o canal, o que está faltando realmente para chegar? Então se está faltando, se aumentar, se é uma perda, etc Se não tem o canal, então realmente não chega na aula O que eles estão fazendo agora, entre custódia e Pernambuco, já estão fazendo tudo lá Já tem água lá no ponto já As bombas já estão prontas para bombear Não bombear, por quê? Porque está faltando um cumprimento do canal E por isso é aquela dúvida que eu tiro O canal, ele, com vazão do Rio São Francisco lá, isso aqui enche de um dia para a noite Nós estamos aqui no ponto Barragem da Boa Vista Onde a capacidade é de 355 milhões de metros cúbicos E que após o limite da cota de vazão Ele enche, desce por aqui e cai na barragem de Caiçara Caiçara que dá seguimento para Engenheiro Ávido, São Gonçalo e Rio Grande do Norte Sucessivamente através do Rio Piranha Ela vem de Jati, uma barragem chamada Morros A de Morro, ele entra para cá, para o canal Chega aqui na Barragem de Boa Vista Depois Caiçara, Engenheiro Ávido, São Gonçalo, Rio Piranhas E segue até o Rio Grande do Norte Estamos chegando mais uma etapa Do nosso grupo de trabalho De Política Agrária Urbana e Ambiental O GT Power, onde estivemos nessa visita técnica Passando pela cidade de Coremas Onde visitamos o maior reservatório do estado da Paraíba O açude Corema Mãe d'Água Que tem capacidade de armazenamento de mais de um bilhão de metros cúbicos E nessa visita nós detectamos o açude com apenas 10% de sua capacidade Isso é muito preocupante Porque o índice, o volume de água está muito baixo E a água que está armazenada no reservatório Apenas 10% de sua capacidade A gente não sabe ainda a qualidade dessa água E os pescadores estão reclamando muito Em seguida nós percorremos até a cidade de Sousa Onde visitamos o perímetro irrigado de São Gonçalo Neste perímetro encontra-se o açude Que recebe o nome do perímetro O açude São Gonçalo Esse açude está sendo preparado Para receber as águas da transposição do Rio São Francisco E essas águas vão ser liberadas para o Rio Grande do Norte Então está sendo executada uma obra Para construção de comportas Para que as águas do Rio São Francisco Quando chegarem ao açude São Gonçalo E elas possam desaguar sem nenhum problema No dia seguinte nós percorremos até o canteiro de obra Da transposição do Rio São Francisco Onde estivemos na cidade bonita de Santa Fé E lá visitamos o açude que foi construído Para receber as águas Que vão ser distribuídas tanto para Paraíba Como para o Rio Grande do Norte O açude Bom Jesus E encerramos nossa visita E queria agradecer pela contribuição Pela participação De todas as pessoas que nos acompanharam Em nome do engenheiro agrônomo Especialista em recursos hídricos Esnaldo Cândido O escritor Pedro Severino O gerente da ESA José Messias Os seus auxiliares O engenheiro João Jacome E toda a equipe do GT Paula Da Paraíba Que esteve nessa missão O engenheiro João Jacome O engenheiro João Jacome O engenheiro João Jacome Legenda Adriana Zanotto